Os trabalhos de recuperação do asfalto danificado pelo SAAI tiveram início esta semana e segundo a administração do órgão, terão um prazo de 30 dias para serem concluídos. Os trabalhos devem se concentrar principalmente na Avenida Cuiabá, considerado o local mais crítico. Nós temos hoje um problema do nosso funcionário detectar a questão de vazamento e sempre que nós passamos e danificamos a via pública, nós tínhamos uma parceria com a Secretaria de Obras, mas a Secretaria de Obras, devido à demanda de trabalho deles, sempre demorava em fazer esse tipo de trabalho. Aí conversando com o nosso prefeito, o prefeito sugeriu por que não o SAAI mesmo adquirir essa massa asfalto, que nós adquirimos agora 12 mil toneladas, onde nós vamos começar o primeiro trabalho que será realizado ali na Avenida Cuiabá, onde teve o recapiamento que nós fomos lá e fizemos, danificamos o asfalto e depois, de acordo com o nosso cronograma, vamos fazer toda a cidade. Existe um prazo para a conclusão dessa obra? Olha, no nosso planejamento, 30 dias para a gente deixar a cidade onde sai, passou e quebrou toda arrumada.